Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e hoje você vai aprender como concatenar com espaço no Excel. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. O que eu falo com vocês aqui é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog NinjaDoccel.com.br Duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja e que vão te ajudar a aprender com qualidade as ferramentas Excel, Power BI, PowerPoint, Word, Google Sheets, além de algumas outras ferramentas do Office. Então se você quer realmente aprender, se inscreva nesse canal agora, tocando no sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube quando lançarmos aula nova. Também não deixe de curtir o conteúdo, de comentar e de compartilhar, assim você ajuda esse canal a crescer e nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo. Então vamos lá, a nossa dica hoje é uma dica bem simples e fácil de fazer, mas que causa dor de cabeça a algumas pessoas, tá? Nós vamos trabalhar com concatenação. O que seria uma concatenação? Concatenar é você pegar conteúdo de duas ou mais células e juntar em uma única célula. Por exemplo, eu tenho um nome aqui, Roberto e Carlos. Imagina que eu quero colocar esse resultado nessa célula. Como que eu faria? A primeira maneira seria, obviamente, digitar Roberto e Carlos, né? Mas, claro, eu não quero fazer isso, porque se eu mudar aqui para Antônio, eu gostaria de mudar aí também, automaticamente, para Antônio, né? Então vamos aqui, ó. Eu posso concatenar, e eu vou concatenar tanto com a função quanto com o operador, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer com a função, depois eu faço com o operador. Igual, concatenar. Na verdade eu vou usar a função concat, mas se na sua versão não tiver a função concat, você pode usar aqui a concatenar, tá bom? Vai dar no mesmo. E aqui ele pede um texto. Se eu clicar nesse texto aqui, ponto e vírgula, ele vai me pedir um outro texto. E eu clico aqui. Se eu fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter, você vai ver que automaticamente ele vai juntar o conteúdo dessas duas células. Olha o que acontece. De fato ele juntou. Só que você já deve ter observado que nós tivemos um pequeno problema, pelo simples fato de que aqui não existe um espaço. E esse é o nosso objetivo, concatenar, mas com espaço. Você tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira delas é ter um espaço aqui, ó, né? Se você observar, o cursor do mouse, ele tá colado ali no, ó. Se eu der um espaço aqui e der Enter, olha o que aconteceu. Ele concatenou com espaço. Por quê? Porque ele juntou os dois textos, mas esse texto aqui já tem um espaço por padrão. Então, esse pode ser uma solução. Obviamente que essa é uma solução que funciona quando você tem poucas informações que você pode fazer manualmente. Mas se você tem diversas informações, né? Vai nas linhas. É claro que isso aqui não vai ser uma solução viável porque você não vai ficar colocando espaços de um por um. A não ser que realmente você já tenha identificado que ali já existe espaço nativamente, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte. Você pode aqui mesmo, nesse local, você pode colocar um espaço aqui. E como que eu coloquei esse espaço? Esse espaço eu coloquei com aspas duplas, coloquei um espaço no meio e depois fechei aspas duplas. O que é que acontece? Quando eu coloco aspas duplas dentro das funções, significa que eu estou informando para o Excel que ali existe um texto. E aí esse texto pode ser o que é que você colocar. Nesse caso, o meu texto é simplesmente um espaço. Um espaço mesmo. Pressionei a barra de espaço aqui e dei um espaço. Agora, quando eu pressiono a tecla Enter, observe que aqui nós temos um espaço. Se eu modificar, por exemplo, aqui para Antônio. Mais uma vez eu errei. Antônio. Ele vai mudar aqui e com aquele espaço. Porque nós concatenamos já com esse espaço. Esse mesmo processo que nós acabamos de fazer utilizando aqui a função. A função concat ou a concatenar se você quiser. Você pode fazer utilizando a função operador. Aqui, igual. Aí você pega aqui Antônio. Chama o e-comercial. O e-comercial, a gente coloca para chamar outro texto. Você vai colocar esse espaço manualmente. Assim como nós fizemos anteriormente. Colocar o e-comercial novamente para dizer para o Excel que você está chamando um novo conteúdo. E aí quando você clicar aqui em Carlos. E você pressionar a tecla Enter. Observe que ele fez o mesmo processo. O resultado é exatamente o mesmo. Eu ensino a gente fazer a mesma formatação aqui. Antônio Carlos ou Roberto Carlos. Deixa eu voltar aqui para Roberto Carlos. Como você quiser. Perceba que nós conseguimos fazer a concatenação com espaços aqui no Excel. Nesse momento nós fizemos a concatenação de dois conteúdos de duas células. De Roberto e Carlos. Se por acaso eu copiar isso aqui. Vou colocar do lado aqui só para a gente ter isso aqui formatado direitinho. Deixa eu aumentar aqui. Resultado dois. Tudo bem. Eu vou concatena agora o conteúdo de uma célula que eu vou digitar com esse conteúdo aqui. Roberto Carlos. Então eu vou digitar simplesmente nome, dois pontos, Roberto Carlos. Como que eu faço para colocar espaço aqui? Igual entre aspas nome, dois pontos, espaço. Eu fechei aspas. Perceba que para colocar o espaço agora eu dei espaço aqui dentro dessa sentença. Desse texto que é nome, dois pontos, espaço. Agora sim eu posso chamar o e-comercial e clicar aqui em Roberto Carlos. Ele vai fazer a concatenação. Ou seja, ele vai juntar esses dois conteúdos. E já com espaço porque eu deixei espaço aqui. Eu não preciso criar um local aqui para espaço como eu fiz anteriormente. Eu não preciso. Por quê? Porque nesse caso eu já coloquei o espaço aqui. Então eu posso colocar um local para espaço. Que é esse aqui. Ou eu posso colocar aqui diretamente. Nesse caso esse aqui eu não preciso. Eu posso utilizar isso aqui. Vou pressionar enter. E aqui. Nome, dois pontos, espaço, Roberto Carlos. Se por acaso eu não colocar espaço aqui. Ele junta tudo. E aí eu posso colocar aqui. Ou eu posso usar aquela solução que eu usei anteriormente. Nesse caso eu acho que é trabalhar demais usar essa solução aqui. Aqui eu acho que seria trabalhar demais. Eu posso apagar e colocar aqui. Simplesmente esse espaço. Agora aqui não. Aqui realmente eu precisaria colocar e utilizar essa solução. Então você viu aí algumas maneiras simples e objetivas que você pode usar para fazer concatenação no Microsoft Excel. Utilizando ali um espaço entre as palavras. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, você vai gostar muito mais do nosso curso de Excel. E para ter acesso você precisa simplesmente clicar aqui no link para a descrição. Nesse link você vai ser direcionado para a nossa página de cursos. E lá você vai ter cursos de Word, de Excel, de PowerPoint, de Power BI, de planilhas Google. Inclusive alguns cursos gratuitos. Então clique aqui. Não perca tempo e vai para lá agora mesmo. Nossos cursos todos você tem material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor. Suporte as suas dúvidas. Certificação de Níngua do Excel. Enfim, é um curso muito legal. E que vai dar um upgrade aí na sua carreira. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu like. Comente o conteúdo. Compartilhe o conteúdo. Forte abraços. E até o próximo vídeo.